1, 4, 3, 2, 1, 0 Primeiro passo aqui é tirar o parabá, certo? Vai tirar o parabá, vai descer ele Eu na maioria das vezes, eu venho dizer, tiro ele todo Eu prefiro, prefiro tiro ele todo, entendeu? Uma que é fácil e é rápida A chave aqui é uma chave tops Vamos lá 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 Agora Eu vou fazer o amassado aqui Eu estou subindo, certo? Eu vou fechando o amassado E rebatendo a veia A veia agora já está mais leve A de baixo aqui já não tem veia nenhuma Só tem o amassado Em cima eu venho fortalecendo aqui e rebatendo a veia Fortalecendo e rebatendo a veia Entendeu? Aí eu tenho que tirar essa veia Essa tensão que tem aqui E do outro lado tem outra veia Só que aí eu venho aqui primeiro Depois eu rebato aqui Depois eu viro a luminária E faço a de cá Depois eu pego essa parte de baixo Tem vários jeitos de se fazer E o jeito que eu uso aqui é esse Então aqui Eu vou subindo Depois eu volto Fazendo aqui E já finalizando já E já finalizando já E já finalizando já E já finalizando já Entendeu? Nunca rebate ela de uma vez Certo? Aí agora Ela já baixou Certo? Ela vai baixando Está vendo? Eu estava aqui Ele vem comendo ela Vem e rebate de novo Eu rebati Agora eu venho Fortaleço aqui Aí vai aliviar aqui E eu vou rebater aqui Na hora que eu bater o martelo Ela já vai sumir E também você pode vir E também você pode vir Com o pino Você pode vir com o pino também Entendeu? Em cima dela Certo? Mas aí É... Coçando aqui E ele vindo de cá Certo? Aí Depois eu vou fazer Essa parte Aí depois a outra E depois eu junto Isso aqui Tira a lâmpada Aí você pega a veia Pega a veia Pega a veia Pega ozônica Aqui Lá de lá A gente tem a veia A gente tem a veia Aí eu tenho que Eu tenho que voltar lá No amassado Aqui, ó Ela está daqui, ó Ó Está daqui Para cá, ó Tá vendo? E aqui agora a gente Bem baixa nela A gente tem a veia Agora está Retirada E eu vou mostrar Aqui no seguinte Ó Tem só um restinho Dela, tá vendo? Ó O que muita gente Faz na veia Eles pegam a veia E vai E vai bater a veia Picota a veia Certo? Então você tem que olhar Onde que a veia Começa Onde que a veia Começa E aonde que ela acaba Você saber Se você vai seguir Aqui para baixo Ou de baixo Para cima Entendeu? Então você vai sempre Pegar o menos tenso Da veia O mais tenso Se você pegar O mais tenso Da veia Você vai bater E ela não vai Te responder Aí você vai Picar ela toda Entendeu? Então não vai resolver A coisa Então você tem que ir Aonde que ela Que ela está acabando Que ela está leve Entendeu? E você tem Prazer nela Se não A gente Sinaliza Aí você vem E você responde Sinaliza E você tem que ir E você tem que ir certinho, entendeu? Se você começar ela errada, ela não vai te responder, você vai picotar a lata inteira. Beleza? Agora é uma amassada. Começando a fase do acabamento. Já retirei as veias, né? Aí, agora dando uma acertada na chapa, pra depois passar lá pra baixo, pra ponta do paralama. Eu prefiro fazer isso, certo? Tem muitos que já preferem fazer, alinhar tudo e depois fazer acabamento. Eu prefiro fazer, eu alinho essa parte, deixo essa aqui por último, alinho a parte de cima e dou acabamento, certo? Depois eu venho pra baixo, tiro aqui embaixo, alinho aqui e subo de novo. Aí, acabou. A luminária já tá de lá, tinha feito de cá e eu vou cruzar nela. Tiro de lá, dou uma olhada, venho pro lado de cima aqui, ó. Dou uma olhada aqui pro lado de cima, dou uma catada, entendeu? Vou virar nela, vou cruzar nela. Aí, aqui, ó, aqui tem que pegar só uns pontos. Vê se a câmera pega aqui, ó. Ó, tem uma sombrinha, umas sombras aqui, entendeu? Essa sombra tem que pegar ele. Pra mim dar acabamento Eu achei melhor Eu destravei aqui Bambiei o varol Tirei a base dele aqui de cima Que é essa aqui Tirei a base dele aqui Aí eu pego a ferramenta Ferramenta pra acabamento Vem cá, coloco ela aqui Já tem acesso aqui E ela vai lá onde que eu Preciso Deixa eu achar aqui um ponto Pra pegar Pra vocês verem Onde que a ferramenta tá Então Tô fazendo acabamento daqui Aí eu cruzo Cruzo a luminária Certo? E Venho com Com essa ferramenta aqui Esse carro é um carro Que eu quase não uso O suporte de De paralama Porque aqui é bem próximo Entendeu? É bem próximo Da três dedos Eu uso muito o suporte Pra carro mais alto Entendeu? Agora A branca Embaixo Por que a branca Embaixo? Eu tô fazendo acabamento Então Eu faço acabamento assim Eu faço com a branca Certo? Eu venho fazendo tudo Tudo com a amarela Principal Aí eu venho Certo? Tiro tudo que eu der conta Na amarela E aí Depois eu venho E coloco a branca A diferença é essa aqui O que a branca Tá me mostrando A amarela Não me mostra Amarela Ela me dá uma base Certo? Ó Aí eu acendo as duas Beleza Agora eu quero colocar Um acabamento top Eu desligo Essa Acendo a branca A base do carro Aí aqui Agora eu vou dar Um outro tipo De acabamento Eu vou catar O que o branco Me mostra Tudo Entendeu? Então por isso Que eu gosto Da luminária De placa dupla Por causa disso Entendeu? Eu consigo fazer Acabamento Acabamento O melhor Possível Entendeu? E eu tenho Duas luzes Diferentes Pra me dar Os efeitos Entendeu? Pra me mostrar Os efeitos A branca me mostra Uma coisa A amarela Me mostra outra Entendeu? Então é isso aí A placa Placa dupla Serve pra isso E aí ó Como que eu tô fazendo Esse amassado Eu tô com a ferramenta De paralama Certo? Uma Que tem no kit De aprendiz Martelo e pino Certo? Eu tenho Essa parte aqui Gosto muito De trabalhar com veia Pra baixar a veia Certo? Chave de fenda Chave torques Na verdade São duas chaves torques E Essa reta aqui Gosto muito De trabalhar com ela Muito mesmo Ela entra Entra beleza E vai lá No amassado 100% Beleza? Então Essas ferramentas Que eu tô usando E essa aqui Que não tem No kit Que eu uso Pra acabamento Não tem no kit De aprendiz Mas tem no kit No kit 2 E aí vamos lá Cabana em cima Pra me passar Pra parte de baixo Pra me passar Aqui ó Aí agora eu começo A vestir aqui Na parte de baixo Certo? Ó Aí a parte de baixo Aqui eu sempre faço Assim ó Eu tô filmando Aqui com a mão Não tem como Eu pego o pino Coloco o pino Por dentro E bato com o martelo Nele Aí eu venho Faço todo O acertamento Do design aqui ó Certo? Ou se não Igual o que eu tô filmando Eu pego o martelo Certo? E venho com o martelo Ó Passo o martelo Igualzinho a ferramenta Ó Acho ele E Tá vendo? O martelo dá assim ó Na câmera aqui Acho que não vai dar pra ver não Deixa eu Colocar um zoom aqui Pra ver sim Se dá pra ver O que o martelo faz A roda do martelo Ó Ó Tá vendo o martelo caminhando? Ó Aí eu venho voltando toda a borda Desse jeito Entendeu? Aqui Essa parte aqui ó A hora que chegar nessa parte aqui O que é que eu faço? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui ó Porque Se 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 eu vou pegar algum paralama Com isso aqui cortado Vai ser muito difícil De dar De dar De dar certo Seu serviço Porque O paralama já fica mole Certo? Eu tenho uma ferramenta Que ela vem aqui ó Ela trava O O paralama aqui ó Só que eu fingi ela Entendeu? Então Eu tô Eu tô fazendo aqui sem ela Aí o que é que ela faz? Ela segura o paralama Então fica bem fácil De fazer Entendeu? Fica bem fácil de fazer Aí o que é que eu faço agora? Eu vou Eu venho Eu venho cá Vou acertando aqui tudo O que eu tiver aqui alinhado Eu pego o alicate aqui ó Pego o alicate de pressão E venho cá e cato o alicate de pressão aqui ó Põe um pano aqui Pra não ter perigo de descascar E aperto aqui de uma vez Na hora que eu apertar aqui Essa curva aqui ó Ó Aqui mesmo ó Ela vai sair fora Entendeu? Ela vai voltar ao normal De uma vez Entendeu? Ela vai voltar ao normal de uma vez Só que aí eu tenho que tomar cuidado aqui Pra não mascar E descascar isso aqui Porque aí Costuma descascar Costuma descascar cá na pontinha aqui ó Ah E aí já era Entendeu? Ainda mais aqui ó Aqui tá descascado Entendeu? Na batida aqui ó Na batida descascou Então tá faltando só isso aí ó Entendeu? Ó Acertar aquilo ali Ó Da acabamento daqui Pra baixo Beleza? Então é isso aí Esse aqui é um tipo de amassado Que eu peguei nele Era 15 pra meio Pro meio dia Agora é 10 Pra as duas Então é um amassado bem demorado Entendeu? Amassado bem demorado Não dá pra filmar todinho Do começo até o final Porque Haja giga Haja bateria Entendeu? Mas e E eu pedi que vai dar pra ver Bacana aí Como foi feito Entendeu? E aqui agora eu invento Uma tela Ferramenta ali Provavelmente ali Se eu for colocar Eu vou colocar essa aqui ó Que tem no kit de De aprendiz Entendeu? Ela vem aqui ó Beleza ó Ó Ela vem aqui no pneu Ó Ela não é pontinha ó Nem aquela de parar lama Eu vou precisar Aquela viradinha Entendeu? Nesse caso aqui Eu não vou precisar nem dessa É Aquela Aquela ali Fecha o bico dele todo Resolve o problema E vem aqui ó Entendeu? Lá na pontinha Onde que tá Onde tá o problema Ó E vem dando uma Uma acertada nele Ó Repara lá ó Que ela Que ela acerta lá Tá vendo? Tem que ó Tirar a sombinha Que tem Mas Aqui ó Presta atenção na curvatura dele ó E ali ó Ó Entendeu? Ela não marca Aí aquela amassadinha É só você vir com o policate Ó Vem ajeitando nele Que ele fica igualzinho Ó E ó A curvatura ó Desenvolvendo o carro Você já passa a mão ó Ó Só Aí ó Só um pouquinho Esse um pouquinho agora Eu venho com o taço Quando eu tô com o taço Beleza Quando eu não tô com o taço não Eu viro a ponta assim ó De um De um De um pino Coloca aqui ó Aí você vê a diferença ó Ó Eu venho aqui ó Põe ela aqui E aperto ela pra dentro Aí eu acerto esse aqui ó Aí acabou E aí já 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 Beleza Beleza Me mantegueu De sujo Vou colocar a luminária pra ver Ó Ó Ó A luminária A luminária Aqui no parávamo aqui ó Só dar um acabamentozinho agora Vamos ligar a outra branca Vamos ligar a outra branca Deixa eu ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.